Mantendo a escrita dos últimos anos de sangrar no mês de março, o açude público Mendubim, na zona rural do Açú, atingiu sua cota máxima neste domingo, dia 31. E exatamente às 19h20, a água começou a passar sobre o sangradouro do reservatório, cuja capacidade máxima de armazenamento é de até 76 milhões de metros cúbicos. Mendubim agora se junta a outros mananciais que já verteram em 2024 no Vale do Açú e proximidades como Pataxó, em Ipanguaçu, Beldroega, em Paraú e Oiticica, no município de Juculutu, entre outros, como resultado da boa temporada de chuva que tem se concentrado no interior do Rio Grande do Norte, especialmente no terceiro mês do ano. Na manhã desta segunda-feira, 1º de abril, a lâmina de sangria do Mendubim estava na marca de 25 centímetros. Como sempre acontece, a sangria atrai pessoas que têm interesse em observar a beleza proporcionada pelas águas, também a quem se aventure e se arrisque na forte correnteza. A gente vem, passa por aqui, por esse meio, no carro, e agora a água já está aqui. Sou de São José de Ceridói, porque eu moro no Manhoso, sabe? É, município de Caicó. Já tinha vindo aqui antes, quando foi sangrando? Não, só visitei a barragem a primeira vez. É a primeira vez, né? Ah, lindo demais, né? Vai ser um ano muito bom de inverno. E 2024, essa quantidade de chuva do Domingo de Páscoa, a senhora já tinha visto de outro tempo? Foi 85. Foi. Abril entrou chovendo e foi muita chuva, porque então transbordou. A água do Mendubim segue alguns caminhos a partir do rio Piranhas Açú, enquanto uma parte vai para a Lagoa do Piató, outra vai para o mar. Ele joga para dentro do rio Açú, né? E aí vai gerar muitas peixes, muitas... Muita água que vai abastecer daqui para baixo, né? Até chegar a pendência, o trigo. www.azultododia.com.br Você por dentro da notícia. www.azultodleft.com.br